Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Quase 2 bilhões de reais serão repassados aos estados para compensar perdas com as exportações. Eu vou conversar com o Paulo La Salve, que tem os detalhes para a gente desse assunto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, José Luiz. A medida provisória foi editada pelo governo na noite dessa quinta-feira, ou seja, já está valendo, mas tende a ser aprovada pelo governo federal em até 120 dias. Como você falou, compensa estados e municípios que não cobram o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de exportadores que vendem para o exterior produtos que não são industrializados, como, por exemplo, café, soja, minério de ferro, açúcar. Este mecanismo existe no país desde a segunda metade da década de 90, a partir da Lei Candir, que justamente isenta os exportadores dessa cobrança. A transferência desses recursos será feita em uma parcela única até o fim deste ano, até o fim de dezembro, pelo Tesouro Nacional. No caso de dívidas, elas vão ser descontadas desses recursos que serão transferidos. Ô Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se encontrou com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, para debater aí a PEC dos gastos públicos, né? O ministro foi até o Supremo Tribunal Federal para discutir o mandado de segurança que foi impetrado por deputados da oposição há cerca de 10 dias, questionando a constitucionalidade da proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior. O ministro conversou com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e esclareceu que a medida, a proposta, estabelece uma restrição de forma igual para todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e que ela não determina uma interferência de um poder em outro. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Neste sábado, o presidente Michel Temer chega à Índia, onde participa de encontro dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A repórter Paula De Hort está lá e tem as informações. Índia, país de 1 bilhão e quase 300 milhões de habitantes, a maior democracia do mundo, uma nação de muitas religiões, hinduísmo, cristianismo, islamismo e também muitas línguas, hindi, inglês e aqui em Goa, o português. Goa, a cidade onde acontece a oitava cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, as maiores potências emergentes do mundo, responsáveis por um quarto da produção de todo o planeta, ocupando um quarto de todo o território mundial e sendo responsáveis por mais da metade da população de todo o mundo. Esses países que começaram a se reunir em nível de cúpula, ou seja, em encontros presidenciais, a partir de 2009, logo após a crise financeira de 2008 e que em 2014, na cúpula de Fortaleza, no Brasil, criaram o novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS, que já aprovou projetos de energia eólica em todos os países. O presidente Michel Temer participa da oitava cúpula dos BRICS a partir desse sábado. Ele chega a Goa às oito e meia do dia 15 e à noite ele se reúne para jantar com líderes dos países do BRICS. Ao longo do domingo, ele participa de diversas reuniões do BRICS e à noite também de reuniões com países do sudeste asiático. Ao longo da segunda-feira, ele tem um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A Índia, que é uma parceira estratégica do Brasil desde 2006 e que, além do BRICS, também participa de outros grupos ao lado do Brasil, como o G4, que trata de reforma do Conselho de Segurança, o G20, que reúne as maiores economias do mundo e o BASIC, que trata de mudanças climáticas. De Goa na Índia, Paola de Hort. Vamos falar de solidariedade agora. O governo brasileiro enviou hoje doações para o Haiti. O país foi atingido pelo furacão Methel na semana passada. 120 barracas foram enviadas para famílias que ficaram desabrigadas. Elas são fáceis de montar e cada uma tem capacidade para até 10 pessoas. A doação faz parte de uma série de medidas adotadas pelo governo brasileiro para ajudar o Haiti. No primeiro momento, a gente está indo lá para verificar quais são as demandas necessárias que o Brasil pode ajudar. Na segunda-feira, haverá uma reunião interministerial, que vai acontecer no Ministério da Integração Nacional, lá na Secretaria Nacional de Defesa Civil, para que a gente possa verificar quais são as próximas ações que poderão ser feitas, como próximos kits que podem ser enviados. O avião da Força Aérea Brasileira, com doações, partiu na manhã desta sexta-feira de Brasília. O furacão Methel causou destruição no Haiti, o país mais atingido no Caribe. Segundo a Organização das Nações Unidas, 1 milhão e 400 mil haitianos foram afetados e precisam de ajuda rápida. A gente consegue sobrevoar e ver as áreas que estão com calamidade naquele país. Já é o segundo fenômeno natural que causa transtorno e a Força Aérea Brasileira, o país, o Brasil, sempre procura ajudar na melhor maneira possível. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na nossa próxima edição. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, TV do Governo Federal.